E aí, ó, sim, como é que é, meu rapaz? Mequeno, o que é que se passa? E aí, ó, não se passa nada comigo, sabes? Estou. Hoje estou numa de nostalgia. E aí, ó, estive aí a recordar cenas. Cenas que aconteceram comigo. Cenas que aconteceram com meus amigos de sempre. Sabes, daqui a conclusão cheguei. Então, mano, fala aí. Niggas são fodidos, já. E aí, ó, lembro-me quando tinha 16 anos Já andava nas ruas com os manos Fazíamos planos que resultavam estragos Danos causados por jovens estereotipados Alcoolizados, sempre motivados Pela cultura, por sermos luz africanos Adolescências são experiências corretas e erradas Anticâmara da realidade dramática A estrada da vida, a estrada para as dívidas E a estrada para o aperto Minha mãe fez de tudo para ser um rapaz consciente, correto Por isso digo obrigado, minha cota, por estares ali por mim Apesar dos erros que cometi Sempre esteve ali por mim Nunca fui perfeito, a perfeição não existe no meu universo Nunca quis magoar ninguém, por isso peço desculpas Hoje em dia, eu, eu sou Aquilo que eu sou, quem diria? Eu sou onde estou e para onde vou? Sou um vencedor, caminho do pódio Minha vitória é o meu negócio Linha-se é o meu território Represento NFOS Ei, não, por acaso, também tenho umas lembranças do passado Ok, ok Yeah, eu vou desabafar-me a beca Vou partilhar contigo, mano, yeah? Aham, normal, família JC, meu irmão, siga Yeah Cascais Yeah O meu passado, não me esqueço, não me esqueço, não Prossigo a minha vida apenas com uma missão O meu passado, não me esqueço, não me esqueço, não Prossigo a minha vida apenas com uma missão Tive memórias quando um gajo era criança Tinha bons objetivos, mas quem espera sempre alcança É nessa esperança que eu seguia tranquilo Percorro das minhas ruas onde eu não consigo Sigo para a frente, com orgulho em tudo o que faço Sou bom nesta merda, como no desenho é o Picasso Continuo e passo, esqueço o meu passado Olho só para o seu ontem, um lugar reservado Continuo criticado, mas a história é sempre igual Mas no final Hey GC, bora fazer um feat neste instrumental Mas o que vem a ser isto com orgulho nesta linha Passo sempre a vida nisto, mas Nigga Tu nem tentes intervir daqui, não levas nada Só se for para fugir, tipo um barça Se num bug de dar de fuga Represento Cascais, onde existe real e pop-tuga Yeah O meu passado, não me esqueço, não me esqueço, não Prossigo a minha vida apenas com uma missão O meu passado, não me esqueço, não me esqueço, não Prossigo a minha vida apenas com uma missão O meu passado não me esqueço, não me esqueço não Prossigo a minha vida apenas como uma missão O meu passado não me esqueço, não me esqueço não Prossigo a minha vida apenas como uma missão O meu passado não me esqueço